Hora de falar sobre o futuro de Hugo Souza. O goleiro pode deixar o Corinthians? E esse papo de que ele vai voltar pro Flamengo? Já tem torcedor do São Paulo especulando e sonhando com a chance de Hugo virar titular do tricolor barrando o Rafael. Quero explicar pra vocês em que pé está essa história. De fato, Corinthians e Flamengo não se acertaram pra compra do atleta. As garantias oferecidas pelo Timão foram recusadas pelo Flamengo, aquela história da Brax que todo mundo já sabe. No final das contas, o Corinthians terá de pagar mais uma multa pra utilizar o Hugo. No próximo domingo, o jogo de semifinal da Copa do Brasil será a terceira multa por utilizar o atleta que pertence ao Flamengo em jogo contra o Flamengo. Um milhão e meio de reais de multa. Corinthians vai comprar o Hugo Souza. E tem a garantia do goleiro de que ele não quer jogar em outro clube. Ele não quer voltar pro Flamengo, como o Flamengo especula. Ele não quer jogar num rival do Timão, como já foi debatido em algumas rodas. Agora, a questão é encontrar alguém disposto a emprestar 4 milhões e 800 mil reais ao Corinthians pra que o Timão execute essa compra nos próximos meses. Nem apresse. Até porque o contrato de empréstimo se encerra apenas em 31 de dezembro. Se o Corinthians não encontrar alguém disposto a emprestar essa grana pra compra imediata, o Corinthians vai buscar um outro garantidor, um outro fiador, pra que o contrato de compra já estipulado com o Flamengo pra aquisição em 4 parcelas de 200 mil euros seja feito. O Corinthians não conseguiu utilizar a Brax como fiadora porque a Brax já havia sido dada como garantia na negociação do Mateuzinho. E como o Corinthians tem recebimentos apenas pra 2025 da Brax, o Flamengo entendeu que não valia a pena fechar esse acordo. No final das contas, vai dar tudo certo e o Hugo será atleta do Timão. Posso assegurar pra vocês. O Corinthians está muito convencido disso. O Hugo tá decidido a ficar no clube. Já tem todo um acordo fechado verbalmente pra permanência dele até 2028. Com um belo aumento salarial, o Hugo vai ganhar no Corinthians. Algo que nunca recebeu em toda a sua carreira. Algo que nunca recebeu em toda a sua carreira.